O Senhor Abakka virá me salvar. Eu tenho certeza disso. Ele prometeu. Ele virá até aqui. Eu sei que ele virá. De onde vem toda essa força de vontade? A Alba fica de peixes. Estou espantado em ver que ainda está vivo. Teria sido um fim muito mais digno se tivesse morrido naquele momento. Sabe o meu respeito para se sentir no direito de me classificar e julgar? Não conhece todo o meu poder, o meu cósmo ou a minha vida? Eu ainda não mostrei tudo o que sou capaz. Stop this sickness taking over. It takes control and drags me into nowhere. I need your help. I can't fight this forever. I know you're watching. I can feel you out there. Take me high and I'll sing. Oh, you make everything okay. 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 We are one and the same. Oh, you take all of the pain away, away, away. Save me if I become my demons. Take me over the walls below, fly forever, don't let me go. I need a savior to heal my pain. When I become my worst enemy, the enemy. Take me high and I'll sing. Oh, you make everything okay. 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 Vamos lá.